Eee! Será que estou ao vivo? Será que funcionou? A luz está boa? Oi, gente! Boa noite pra vocês! Vou esperando vocês entrarem aqui na live. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram. Eu amo fazer lives por aqui, sempre com temas e propostas e ideias, né? Pra gente conversar sobre lettering, caligrafia, criatividade, melhorar nossos trabalhos, trocar ideia, aprendizados, experiências. Vamos lá! Deixa eu começar, vou me apresentar. Porque é o seguinte, primeira coisa, essa live está sendo feita no meu Instagram, arroba Marina Viaboni. Se você não me segue no Instagram, me siga, porque pelo Instagram rolam várias interações diferentes. Essa live está sendo feita no meu Instagram, ela vai ficar gravada e eu vou postar essa live no YouTube. Então pode ser que você esteja assistindo essa live depois no meu canal de YouTube. Então, primeira coisa, me siga no Instagram, porque pelo Instagram eu seleciono os os letterings que vão participar desse tipo de live, de analisando os letterings. E aí eu quero deixar essa live salva no YouTube pra vocês poderem rever, assistir depois e tudo mais, porque no Instagram as lives ficam disponíveis só por 24 horas, tá? Então é isso. Eu sou a Marina Viaboni, se a gente ainda não se conhece, seja bem-vinda ao meu canal, ao meu Instagram. Bom, vamos lá. A galera vai postando os letterings ao longo do mês, ao longo das semanas, dos dias aí, no Instagram com a hashtag analisamarina. Vou deixar a hashtag aqui embaixo depois pra vocês olharem, tá? Analisamarina tudo junto. Analisamarina. Essa é a hashtag. Como você faz pra participar? Toda vez que você fizer um lettering, seja esse lettering no papel, na parede, no papelão, no tecido, na garrafa de água, na caneca de café, em qualquer superfície, qualquer lettering que você fizer e você quiser participar desse tipo de vídeo, você posta esse lettering no seu perfil do Instagram e marca com a hashtag analisamarina. É só isso que precisa fazer. Não precisa me marcar na foto também. O seu perfil precisa ser público, precisa ser um perfil aberto pra eu conseguir olhar o seu desenho, né? Se você tiver um perfil fechado, um perfil privado, eu não consigo ver. E aí você não consegue participar desse tipo de vídeo. Eu já fiz vários vídeos desse no canal de YouTube, no Instagram também. Então tem vários vídeos anteriores pra você assistir e ver até se algum lettering seu já participou, de repente você esqueceu de ver, esqueceu de ir lá, confira. Então assiste que tem vários vídeos assim no meu canal, acho que tem uns 7 ou 8 já. Vídeos de analisando lettering. E pra participar é só isso, vale qualquer desenho. Pode postar quantos desenhos quiser ao longo do mês, que aí eu vou selecionando e apareço aqui para fazer lives e vídeos analisando os letterings de vocês. Pode ser qualquer tipo de lettering, no papel, na parede, em qualquer superfície, onde você quiser. Letterings temáticos, letterings com várias frases, tá? Só não vale frases que façam bullying com alguém, frases racistas, frases homofóbicas, frases, né, que possam de repente desrespeitar alguém. Aí esse tipo de frase eu não escolho pra aparecer aqui, certo? De resto, vale a frase e o lettering que você quiser, desde que seja uma arte sua, uma arte original, uma arte que você fez, uma arte que você mesmo criou, uma arte que você mesma desenvolveu, tá? Às vezes eu reconheço alguns trabalhos que são de outros artistas, Então, também, esse tipo de trabalho, né, de plágio, de cópia, também eu não seleciono pra participar aqui, tá bom? E aí, gente, como é que vocês estão? Qualquer superfície, exatamente. Vocês estão bem? Todos prontos pra participar da live de hoje? Bom, qual que é o intuito desse tipo de vídeo, desse tipo de live? Já respondi as perguntas, acho, todas aqui. Se alguém tiver mais perguntas, vai comentando aqui. Qual que é o intuito desse tipo de vídeo? Você vai aprender com os erros dos outros, né, erros que você possa estar cometendo também. Porque, às vezes, algum lettering que eu possa mostrar aqui, você repete os mesmos erros, você faz as mesmas coisas. Então, a gente aprende muito fazendo esse exercício de observação. Porque a gente faz, 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 a gente desenha, desenha, desenha. Mas será que tá certo? Será que tá bom? Será que pode ser melhorado? Será que se eu mudar tal coisa, eu vou deixar minha composição mais legal? Será que se eu fizer de tal jeito, vai ficar mais legível? Ah, o espaçamento, será que tá bom? Será que não tá? É esse tipo de coisa que eu gosto de olhar e de corrigir aqui. Pra vocês melhorarem cada vez mais, pra vocês terem um trabalho cada vez mais consistente, lindo, profissional, harmonioso, show de bola. Pra vocês ficarem também mais satisfeitos com as coisas que vocês fazem, outra coisa. Eu recebo muita mensagem no Instagram todos os dias. E eu não consigo responder. E é muita mensagem do tipo, analisa meu desenho, você acha que tá bom, você acha que não tá? Eu não consigo responder. Então, essas lives, esses vídeos são pra isso. Pra eu conseguir olhar, né, essa quantidade tão legal de trabalho que vocês fazem e poder ajudar vocês, certo? Vamos lá. Pode fazer lettering com marca-texto? Pode. Pode ser com lápis de cor? Pode. Pode ser com canetinha? Pode. Com o material que vocês quiserem, tanto faz. Façam do jeitinho de vocês, com o material que vocês têm em casa. Isso não é impeditivo nenhum pra ninguém, né, deixar de participar aqui. Então, fiquem tranquilos, à vontade. Pode participar do jeito que quiser. Se a minha conta... Tem uma pergunta aqui. Se minha conta é bloqueada, tem alguma interferência? Sim, eu não vou conseguir ver os posts que você faz. Arroba Duda Peluti. Não pode. Seu perfil tem que ser público, né? Senão, como é que eu vou ver as coisas que você posta? Como eu faço pra não tremer no contorno das letras? Laris Stud, fica de olho no meu canal de YouTube, que eu gravei um vídeo sobre isso. Sobre como você pode melhorar o seu traço, deixar o seu traço mais firme. Eu passei vários exercícios pra vocês praticarem, então fica de olho no meu canal de YouTube que esse vídeo vai sair em breve, tá bom? Pra você melhorar isso. São vários exercícios lá. Todo mês vai ter um vídeo desse? Sim, eu tento fazer esse vídeo todo mês. Às vezes eu faço no começo do mês, às vezes mais no meio do mês. Mas todo mês tem, é só ficar de olho no meu canal, ficar de olho sempre no Instagram, que é onde rolam as lives. A partir de agora eu vou fazer sempre aqui pra postar no canal depois. Então tem que me seguir nos dois lugares pra você poder participar e assistir, ficar de olho, mandar suas perguntas e tudo mais. Vamos lá então? Vamos começar a análise? Será que o seu lettering vai aparecer aqui no vídeo? Tem mais perguntas aqui, deixa eu aproveitar e responder então rapidinho. Bem rápido mesmo, porque o foco desse vídeo é analisar, né? Como desenvolver a criatividade? Arroba Helena do lettering. Helena, a criatividade é algo que pode ser desenvolvido sim por todas as pessoas, todos os dias, com hobbies e atividades criativas. Atividades que exigem um pensamento. Então qualquer coisa, tipo jogo da memória, desenhar, costurar, bordar, todas essas atividades, elas desenvolvem a sua criatividade no geral. Tem muitas coisas que você pode fazer pra isso. A brush da MAPED é boa? O Endel Freitas assiste o vídeo que tem no meu canal de YouTube pra você saber. Eu já fiz uma resenha dessa caneta. Quando vai abrir turma do curso novo, Marina? Em abril vai ter turma nova, então quem quiser fazer parte, fica de olho. Vamos lá, não vou mais responder perguntas por enquanto, deixo pra responder mais depois, pra analisar os desenhos de vocês. Deixa eu abrir aqui, selecionei 15 letterings, 15 acho, é, 15 letterings pra mostrar nessa live. E aí vamos ver, né? Quem, olha, tem uma galera que posta e participa bastante, eu acho muito legal. E deixa eu virar a câmera aqui. Pra começar, vou prender a câmera aqui no tripé. Pra começar aqui a analisar, vamos lá. Vou colocar aqui mais pra cima e vou dar um zoom aqui, que acho que aí vocês conseguem ver bem, né? Primeiro lettering que eu vou analisar é o lettering da Studgram.ane. Ela fez esse lettering aqui. Deixa eu até aumentar o brilho da minha tela, beleza? Bom, ela fez esse lettering, tirou a fotinho aqui com as canetas. E, Anny, eu gosto muito do seu lettering, eu acho que você mandou muito bem na escolha de letras. Tá um lettering que ele é simples, mas ele é bem feito, ele é eficiente. Eu queria destacar aqui algumas coisas que você fez, como, por exemplo, esse brilho que você fez nas letras, né? Em todas as letras. Nessa palavra aqui, né? Nas letras da palavra pode, além de fazer o brilho, que é algo super simples, porque pra fazer o brilho você não precisa de nada. É só deixar de pintar, né? Você tá lá preenchendo a letra, pintando. Como é que eu deixo esse brilho? É só deixar de pintar alguns lugares, que vai ficar branco, né? Na cor do fundo do papel, e você tem esse detalhe. Então, é um detalhe que é fácil de fazer e que não exige material nenhum, né? Então, é muito legal. E aí, ela fez aqui um degradê, né? Com um tom de azul mais escuro, passando pro verde. Contornou. Então, eu gostei muito das soluções que você colocou, porque são fáceis de fazer. Você pode fazer isso com marca-texto, você pode fazer com canetinha, você pode fazer com brush, você pode fazer com aquarela. Com várias ferramentas, consegui desenvolver um trabalho desse. Então, eu gostei muito. Achei muito legal. É muito bom. Vamos para o próximo. De quem será? Ítalo Rian. Eu achei muito legal, porque ele fez um lettering que virou estampa de camiseta. Show! Muito legal. Ítalo, a gente pode aqui entrar na questão? Do direito autoral, né? Do trabalho autoral. Porque, assim, uma coisa é você fazer um lettering de Harry Potter pra postar no seu Instagram. Outra coisa é você fazer um lettering de Harry Potter pra transformar isso em produto, em vender. Se a gente for analisar, né? Essa questão, isso que você tá fazendo não é legal nos sentidos jurídicos da coisa, né? A gente não pode se apropriar de nenhuma marca que não seja domínio público pra fazer um trabalho que a gente vai ganhar dinheiro com isso. Muita gente faz, você não é o único. Muitas e muitas lojas online, marcas, pessoas fazem trabalhos inspirados diretamente em filmes, em séries, em bandas, em música e transformam isso em produto. Então, achei legal separar o seu lettering que você fez porque, apesar de ser um lettering muito lindo, cheio de estilo, você criou letras próprias suas pra isso. Ficou super legal. Toma cuidado com isso, tá? Porque você, de repente, pode levar um processo com isso e aí fica complicado depois na justiça de resolver essa questão, tá? É importante falar sobre isso aqui. Eu não encorajo ninguém a usar, por exemplo, produtos piratas, nem nada disso, né? Não é legal. Então, a gente faz, faz, né? Sem saber, com certeza ele nem fez isso na maldade, nem tem essa noção disso. Muita gente não sabe, não conhece a fundo as leis sobre esse assunto, então é importante falar disso. É um assunto que é muito extenso, é complicado, tem muita coisa sobre isso, pra estudar sobre isso. O mais legal é você realmente consultar um advogado pra te ajudar nessas questões e entender o que você pode e o que você não pode fazer. E, então, a minha dica também é pra todo mundo que tá aí entender isso, sabe? Porque é uma questão meio complicada mesmo, né? Vocês estão pedindo pra desativar os comentários? Eu não vou desativar, não, porque eu acho que não atrapalha tanto, mas, dependendo aí, até porque o lettering tá mais aqui pra cima, né? Os comentários ficam lá embaixo. Enfim, vamos lá, então, pra próxima arte. Mas, Ítalo, fiquei muito feliz com o seu trabalho, achei ele muito original, muito legal, tá? Isso, na verdade, só um alerta pra todo mundo que tá aí assistindo o vídeo. Lolo, underline, RJ. Eu amei esse lettering. Troco, gente chata, por pizza. E na palavra pizza, ela fez aqui uma pizza mesmo. Então, esse jeito, né, de você desenhar uma letra blocada, decorativa, super a ver com o tema, é muito legal, é divertido. Você passa a ideia que você quer, é legal. Então, é uma frase que é irônica, que é engraçada. Então, eu acho muito legal. Eu gosto muito quando dá pra trazer esse tipo de coisa pro lettering, né? Um pouquinho de ilustração. Eu gostei muito, eu só achei essa transição do T com R meio estranha. Sei lá, normalmente a gente não faria assim. Então, eu só acho ela um pouco... Que você poderia ter deixado o T solto e feito o R, né? Começado daqui pra cá e pronto. Você não precisa necessariamente juntar todas as letras. A única coisa que eu faria de novo é isso, sabe? Porque ficou meio esquisito, assim. Normalmente, essa transição, essa conexão de um pro outro não é assim. Mas, Lolo... Eu acho que é Lolo, né, que fala o seu nome. Lolo, eu amei o seu lettering. Eu adorei, aliás, também a cor da folha que você fez. Que é um papel que não é tão branco. Então, ficou super legal com essas cores. A caneta branca nesse papel aqui destacou muito. Achei que ficou lindo. Ficou muito legal. O preto com branco, o amarelinho e... Essa pizza aqui, essas letras de pizza. Estão muito legais, super divertidas, bonitas. Enfim, eu achei nota 10, eu achei lindo. A única coisa que eu faria diferente é essa questão do T e do R mesmo. Muito fofa, viu? Parabéns. Eu vi que você desenha bastante. Tem muitos letterings seus marcados com a hashtag. Então, parabéns mesmo. Estou muito orgulhosa das coisas que você está fazendo. Um sentimento em lettering. Acho que é esse o arroba, o perfil. É um lettering muito legal. Olha quantas coisas acontecem aqui. A palavra existem está feita de um jeito muito legal, que parece que é uma fita, né? Que tem frente e verso. Eu amei. Eu achei lindo. É o jeito que a pessoa... Eu não sei o nome dela. É o jeito que ela fez. Eu acho que é ela, né? Ou pode ser ele. Mas deve ser ela. O jeito que ela fez aqui é a palavra quebrar, né? Como se fossem pedacinhos quebrados e ela, né? A palavra despedaçando. Super criativo, super legal, muito diferente. Eu adorei. Eu adorei as cores. Adorei o layout. Eu achei só que essa palavra só está muito pequenininha em relação ao restante. Mulheres padrões só existem para a gente quebrar. Mulher padrões? Mulher, vírgula. Padrões? Então, aqui também a questão da vírgula, né? Acho que a leitura certa da frase é isso. Mulher, Andelarne, padrões só existem para a gente quebrar. A vírgula poderia ser bem maior. Ela está minúscula, que a gente quase nem vê. Então, a primeira vez que eu olhei, eu praticamente nem prestei atenção nela. Então, duas coisinhas. Aumenta essa vírgula, deixa ela realmente presente aqui na frase. E o só poderia ser um pouquinho só maior. Mas só um pouquinho. Nada demais, assim. Só um pouquinho, porque está muito pequenininho em relação ao resto. E, cara, está demais. A foto está linda. É uma foto que teve uma preocupação estética. Uma foto bem pensada. Eu adorei. Sério, eu fiquei muito contente com esse trabalho. Eu achei muito bonito. Tem muita gente pedindo aqui na live para eu olhar o lettering de vocês. Olha, eu só olho, eu só analiso letterings que são postados no Instagram com essa hashtag aqui, que é a hashtag Analisa Marina, tá? Então, se você quiser ter a chance de eu olhar e analisar o seu desenho, é só postar, porque aí eu consigo organizar e escolher quem vai aparecer por aqui. Vamos lá. Lettering da Yasmin. Yasmin, essa frase que você escolheu é muito grande. Yasmin, ela é enorme. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis palavras. É quase um parágrafo. É muito grande. Então, assim, meu conselho para a Yasmin e para todo mundo que está aí assistindo essa aula, essa live e se analisando aqui, é, não peguem frases muito grandes no começo, quando vocês estão em processo de aprendizado, quando vocês estão começando a aprender a fazer lettering. Por quê? É muita coisa que você tem que lidar aqui. Então, você tem que pensar como você vai escrever, desenhar cada uma dessas dezesseis palavras, pensar como você vai encaixar isso num layout que fique atrativo, que fique organizado, que fique harmonioso, que fique bonito. É tanta coisa, mas é tanta coisa que não dá, sabe? No começo, você querer se aventurar a fazer uma frase tão grande. Eu, nem eu faço frases tão grandes assim no meu dia a dia, porque é muita informação mesmo, é muita coisa. Então, gente, para todo mundo que está começando, um dos conselhos, assim, mais importantes que eu dou é peguem frases menores, frases com cinco, seis palavras, que vocês vão conseguir entender melhor o que vocês têm que fazer aqui, tá? Apesar de tudo, o lettering dela ficou legal. Só essa palavra escuro aqui, com essa variação de alturas e tamanhos que está me incomodando um pouco. Acho que poderia ter feito diferente. No geral, até que ela resolveu super bem essa questão, né? Ficou um lettering limpo, elegante, interessante. Menos é mais. Então, nesse caso, às vezes, é melhor você fazer coisas, assim, mais simples, com menos informação, que vai dar mais certo do que, de repente, fazer um lettering cheio de coisas, que pode, né, desorganizar tudo e tal. Então, eu, o meu conselho, as minhas dicas, para quem pensa em fazer frases grandes, é isso, não façam. É uma dica bem, né, bem prática. Vamos lá, lettering da Eletrizar. Adorei o arroba, achei diferente, achei legal. E olha só que coisa linda. Tá escrito assim, precisamos de mais carinho. E a palavra carinho cheia dos swatches aqui, de várias voltas e tal. Tem que tomar cuidado para usar esse tipo de elemento, esse tipo de coisa, porque é um negócio que é elegante, que é fino, que é bonito, que traz, né, deixa o nosso lettering mais, né, você fala, nossa, essa daí manja, hein. Mas é o tipo de coisa, se a gente usa demais, a gente banaliza. Então, é um tema complicado, é um tema difícil. E eu achei que ela fez isso muito bem aqui. E talvez, talvez eu tiraria um pouco de linhas dessa parte de baixo, porque aqui em cima tem uma que é simples e aqui tem um mais cheio de voltas. Aqui tem um bem complicadinho, esse mais ou menos e esse mais simples. Talvez eu não teria feito esse aqui e teria desenhado esse da letra N um pouco para cá. Se a intenção era ocupar a folha de uma maneira igual, de repente, eu acho que poderia ter feito esse N um pouco maior aqui, assim como fez em cima, e talvez eliminaria esse aqui do canto. Só porque talvez esteja um pouco demais. Assim, não tá demais. Tá bonito, tá legal, mas, né, pensando com aquele pensamento do tá bom, mas sempre a gente consegue melhorar alguma coisa, eu talvez faria isso. Mas, ó, a foto tá legal, as cores tão legais, a sua letra cursiva tá linda, dá pra ver que você manja, que você sabe o que você tá fazendo aqui, tá bem interessante, viu? É, me chamou muita atenção esse lettering aqui, porque eu achei ele muito bonito. Vou beber um golinho de água, gente. Vamos para o próximo. Paraíso Criativo também posta bastante coisa, ela participa muito, acho muito legal isso. E, bom, qual é a minha análise aqui para o seu lettering? Tá tudo certo. Eu só acho que, se você tivesse feito a palavra cada centralizada, né, então, o meio, a metade do desenho é mais ou menos aqui, a palavra cada teria que ficar um pouquinho mais pra esquerda, um pouquinho mais pra cima, pra você desgrudar ela um pouquinho da faixa, é só pegar essa bichinha aqui, ó, e trocar de lugar, e colocar ela mais aqui, assim, sabe? Mais aqui, ó. Puts, aí é perfeito, é incrível, e não tem, assim, nada que você poderia mudar, trocar, porque, sério, tá 10, assim, eu gostei muito, gostei das cores que você usou, ou papel verde, é, todas essas coisas estão muito interessantes, estão muito legais, e eu gostei muito, eu gostei demais, assim, do layout que você fez, das opções aqui, então, é, fez a letra blocada com duas cores, esse detalhezinho, de novo, olha só, super sutil, super simples, né, de fazer, não é nada que você fale, nossa, eu preciso saber desenhar horrores, e etc, não. Você nem precisa de tudo isso, e, cara, tá demais, assim, a faixa tá fofinha, as cores, então, aquela coisa que eu falo, né, usou essas cores aqui em cima, usou essas cores aqui embaixo, de novo, usou o roxo aqui, usou o roxo embaixo, de novo, com isso, você cria um ritmo no desenho, fica super legal, fica interessante, é, eu acho, meu, demais, é, tá perfeito, a única coisa, realmente, que eu trocaria é a posição dessa palavra, que é algo que é fácil, simples de resolver numa próxima, né? Agora, vamos no lettering, inspirei, underline, aqui, cara, que fofa essa frase, de ponto em ponto, faço da vida um conto, e tem aqui a coisa, a analogia da costura, né, e, eu amei, eu adorei, eu achei super legal, é, o desenho da maquininha de costura, muito fofo, as cores tão lindas, então, o fato do fundo ser verde, e a máquina ser branca com vermelho, meu, show, nota 10, é, perfeito, eu adorei, é, a frase também tá legal, com um estilo de letra único, né, muito fofo, e eu gostei bastante, a sua letra cursiva tá muito legal, tá muito bem feita, eu adorei, achei diferente, achei inusitado, assim, sabe, diferente das coisas que eu costumo ver, e eu achei muito bonitinho, imagina um desse, sabe, pendurado num ateliê, em casa, né, Ah, eu achei uma gracinha, gente, às vezes a gente quer inventar tanta coisa, né, fazer um negócio mirabolante, sendo que algo, às vezes, mais simples, funciona tão bem, né, olha só, a frasezinha aqui, a maquininha de costura, sério, eu adorei, achei que tá uma graça. É, vamos lá, que mais, deixou, peraí, gente, deixa eu só beber mais uma água aqui, É, vamos lá, peraí, vou beber um golinho de água, porque eu fico falando aqui, me dá sede. Vocês estão gostando aí, gente, dá coraçãozinho, pra eu saber se vocês estão gostando da nossa live aqui. Nossa, quanto coração! Ah, então, sem sinal que vocês estão gostando, então, bora lá. Vamos lá, gente, Carla Costa, será, a galera que eu estou analisando, será que eles estão vendo a live? Cadê a Carla? Será que ela está por aí? Bom, de qualquer maneira, ela pode assistir depois. Bom, isso aqui é um quadro, é, dá pra ver que tá com a moldura aqui, né, fez uma arte no papel preto, que tem um vidro, tem até o reflexo aqui da foto, então, imagino que é um lettering feito no papel, que foi o moldural do depois, talvez, acho que sim, né? E, bom, é, deixa eu só rodar os comentários aqui, beleza. É, não te juro amor, mas te juro pinga. Eu acho que o layout tá ok, o desenho aqui dos copinhos de drink, de bebida, tá show, gostei que ela assinou aqui o trabalho, muito bem, isso aí. Só acho que, talvez, a caneta que você tem usado pra desenhar essas palavras aqui e essas palavras aqui, ela ficou um pouco grossa demais. Isso comprometeu a leitura das letras, sabe? Então, aqui no J, quase que não tem a contraforma aqui, né, a letra N e tudo, eu achei que ficou, o traço ficou grosso demais. É só uma questão de, às vezes, ajustar, usar uma caneta com uma ponta um pouquinho mais fina pra dar mais leitura. Não trocaria nada, acho que tá ótimo assim, a única coisa é a questão mesmo da ferramenta que você usou que comprometeu um pouco a leitura. E cuidado com essa letra O, porque essa letra O parece um 6 aqui, né? A palavra amor, esse O parece um número 6. Então, faz isso aqui um pouquinho, não tão aberto desse jeito pra não confundir, né? Vamos para os próximos, porque tem vários aqui que eu vou mostrar ainda, tá? Então, quem tá aí falando, ah, será que o meu vai aparecer? Será que o meu vai aparecer? Calma que a gente ainda não terminou, ainda tem vários. Bom, agora o da dona Lari Lettering. E eu adorei, eu peguei esse lettering porque ela fez a frase, nunca desista. E ela desistiu, ela desistiu no meio, ela não finalizou o lettering dela. Então, eu achei interessante trazer esse exemplo aqui pra vocês, ela tava indo tão bem. É claro que, às vezes, né, tem a graça, né, do post, da frase, que é uma frase engraçada, interessante. Eu gostei muito, achei super criativa. As cores que ela começou a usar aqui, ó, cores que conversam muito entre si, muito bonitas. E uma letra blocada, né, feita num formato, assim, de arco, né? Não é reta, ela é assim, desse jeito. Eu gostei muito. As cores estão lindas, esse detalhamento branco tá lindo. Tudo tá muito legal, viu? Muito fofinho. E, gente, não desistam, viu? Faz mesmo. É, faz, posta. Porque só fazendo a gente vai aprender. Só quando a gente pratica, quando a gente treina, né, que a gente evolui. Vamos lá. Próximo lettering é do arroba letterscraft. E é um lettering feito na palma da mão. Eu adorei. Make your own magic. É, cara, tá perfeito fazer, né, desenhar na palma da mão. Não é muito simples, não é muito fácil. Não é qualquer caneta que funciona também. Eu acho que ele fez com caneta nanquim, provavelmente. Ou algum tipo de caneta de ponta fina preta, né? E eu adorei, gente. Achei lindo. Olha lá, faltou papel, desenha na mão. Gostei muito do layout, da maneira como você encaixou as palavras. Por exemplo, olha, observa uma coisa aqui, gente. O Y é uma letra que tem descendente. Então, naturalmente, ele vai precisar de mais espaço aqui embaixo. Só que o restante das letras dessa palavra, o O, o U e o R, não tem. Então, sobra o quê? Um espaço aqui embaixo. Ele aproveitou, puxou a linha do Y aqui, encaixou a palavra ON e pronto. Conseguiu transformar essa letra, essa frase, numa arte retangular. Que é sempre, às vezes, o que a gente busca, né? Você concentrar ali o seu lettering num quadrado, num retângulo, em algum formato. Não deixa tudo esparramado de qualquer jeito, né? Então, eu gostei muito do seu lettering. Parabéns, viu? Muito legal. Próximo, o da Gabriela Underline Lettering. Eu amei as cores que a Gabi usou. Olha que lindo, né? Quando que a gente imagina aqui preto e branco, né? Cores neutras. Mas quando a gente imagina que o rosa e o amarelo vão ficar tão legais juntos, né? E ela usou aqui, acho que algumas canetinhas e tal. Olha que fofo. E, ó, de novo, eu falei isso num outro lettering, naquele do fundo verde, em outros que apareceram por aqui. Repetir, gente, o mesmo estilo de letra na arte é uma decisão inteligente. Às vezes, as pessoas acham que, ah, eu tenho que fazer cada palavra de um jeito diferente. Cada palavra de um estilo diferente não precisa. Ela usou esse tipo de letra na palavra espalhe e na palavra vem de novo. E aí, ela fez o bem e a felicidade iguais. Está vendo? É a mesma letra. É uma letra cursiva, feita com a caneta preta, que tem uma luzinha aqui, uma sombrinha amarela, que tem um contorno fininho preto. Ela fez isso aqui embaixo de novo. Essa letra blocada, detalhamento desse jeito, ela repetiu aqui embaixo. Isso é ótimo, isso é legal. Façam isso, porque você cria um ritmo pro desenho. O desenho fica harmonioso. Essa coisa do combinandinho funciona. Quando você está na dúvida do que fazer, façam isso. Às vezes, vocês querem fazer cada palavra de um estilo, fica um carnaval, uma bagunça, fica feio, fica nada com nada, sabe? Fica informação demais. Então, procurem pensar nisso, porque é legal, funciona. Ela fez bem combinandinho mesmo, né? As cores e tal. Se não quiser fazer tão combinandinho assim, também não precisa. Mas menos é mais sempre, viu? Então, aquela coisa de fazer cada palavra da frase de um estilo diferente não funciona, não fica legal. Fica um grande mostruário de letras, uma bagunça. Então, isso aqui é muito mais legal de ver, muito mais agradável do que aquele monte de letras diferentes numa frase só, tá? E a foto, Gabi, também está muito legal. Parabéns. A foto está bonita, com luz natural. Gostei, viu? Muito legal. Vamos para o próximo. Juninho Letras. Olha só, esse aqui é um exemplo justamente do contrário. Cara, dá pra ver que o Juninho desenha muito bem. As letras dele estão lindas, super bem feitas. Não tem o que falar. Olha a palavra vida, a palavra com. Todas as letras que ele fez aqui, ele fez muito bem. Mas olha a confusão que fica quando a gente usa um monte de letra diferente. Então, aqui ele usou um estilo, outro estilo, outro estilo, outro estilo, outro estilo, outro estilo. Ele não repetiu nenhuma vez. Ele trocou, usou muitas cores. Então, tem verde, tem azul. Tem um pouco de rosa aqui com as flores. Tem preto com amarelo. Aqui preto com amarelo com detalhe roxo. Aqui tem dois tons de laranja. Aqui tem azul com um detalhezinho pequeno em verde. Eu nem sei se vocês vão conseguir ver, mas isso aqui é verde. Aqui tem amarelo com vermelho. Aqui tem dois tons de rosa, mais florzinha. Fica em formação demais. E não parece que isso aqui é uma frase única, que é uma ideia única. Parece que são palavras, ideias soltas, coisas separadas. Então, quando a gente pensa mais nisso e não nisso, isso aqui funciona muito mais. Aqui fica meio bagunçado, porque apesar de tudo, o layout dele está muito organizado. Ele fez muito bem. Ele manja do assunto. Ele sabe o que ele está fazendo. Mas essa variação tão grande de cores e estilos e essa palavra dentro da faixa, essa aqui circulada, essa aqui com suosh, esse aqui fica coisa demais. É gosto pessoal também. Não estou falando que isso aqui está errado, porque não está errado. Mas se a gente for analisar e pensar o que é melhor, o outro que eu mostrei antes funciona um pouco melhor do que esse aqui. Rabiscos de cor. Uma coisa muito legal que ela fez aqui é o seguinte. Quando a gente desenha palavras, está fazendo um lettering lá, e acontece das palavras ficarem juntas, muito juntas, uma da outra, não tem tanto espaço, o que é legal para você mostrar aqui? Isso aqui, deixa eu mostrar com a caneta. Isso aqui é uma palavra, isso aqui é outra palavra, isso aqui é outra palavra. Para a pessoa não ler tudo de uma vez só, não ficar confuso, não ficar estranho. Elementos gráficos. Então, esses pontinhos aqui, aqui, eles ajudam muito nisso. A realmente separar uma coisa da outra. Então, você lê direitinho, no ritmo, por onde for, vírgula, seja flor. Pronto, ficou claro, ficou direto, ficou simples. Às vezes falta espaço, a gente realmente desenhou uma coisa muito junta da outra, mas fazer isso que ela fez funciona super bem. Então, ficou show seu lettering, gostei bastante. Gostei da ilustração, da questão do flor, luz e etc. Acho que tem muito a ver aqui com o tema. A foto também está legal, está interessante, com esse fundo embaçado e o lettering focado na frente. Gostei muito, viu? Parabéns para o seu lettering, para a sua composição, porque eu achei bem legal. Próximo lettering, um lettering sofrido, porque é um lettering feito com pontilismo. É um desafio para a paciência? É um desafio para a tendinite? É sim. Não é fácil, né, gente? Pontilismo dá um trabalho do caramba. Não vou falar que é fácil de fazer. É, porque você vai pontilhando tudo. Mas não é fácil. Não é fácil, quer dizer, não é rápido. É fácil, mas é demorado. E olha que efeito legal que fica, né? Os pontinhos mais concentrados, mais juntinhos, mais pertinho aqui um do outro. E depois eles vão se espaçando, se dissolvendo até eles terem um espaçamento um pouco maior. E você escrever uma palavra, uma frase desse jeito fica lindo, né? E aí, gente, para fazer pontilismo, ele ou ela, não sei, fez, acho que é ele, fez com caneta nanquim. Você pode fazer com canetinha, com caneta de ponta fina. É só ir pontilhando que está tudo certo, tudo tranquilo, beleza? Então, peraí, deixa eu pegar aqui o celular de vocês, tirar aqui do tripé e virar aqui para mim de novo para a gente conversar um pouco. Vamos lá. Dúvidas. Hum, Marina, vendo aqui esses letterings, me surgiu uma dúvida. Perguntem aí dúvidas que são pertinentes ou as coisas que a gente está conversando aqui para eu conseguir ajudar um pouquinho vocês. Essa live, ela vai ser postada no meu canal de YouTube ainda hoje, tá? Vai entrar como vídeo no canal hoje. Porque fazer live no YouTube, não curto muito a conexão, acho a qualidade da imagem um pouco ruim. Então, prefiro fazer a live aqui no Instagram, que eu acho que entrega uma qualidade muito melhor do que a do YouTube, tá? Tem muita gente perguntando por que eu não fiz no YouTube, porque eu acho, não sei vocês, aí vocês me digam, mas eu acho a live daqui do Instagram muito melhor. Então, ela está sendo feita aqui, os letterings são postados aqui, eu olho tudo aqui e depois jogo a live lá para vocês poderem reassistir e ficar com a live para sempre, né? Porque aqui no Instagram as lives duram só 24 horas. Marina, você me inspira muito. Obrigada, Sandra, fico feliz. Como decidir o tipo de letra a ser usada? Regina, não tem regra para isso. Você usa as letras que você acha mais bonitas, os estilos que você prefere, não tem regra, tá? Não existe uma coisa de, ai, tem que ser assim, tem que ser assado, essa letra só combina com essa, não tem. É livre e aí cada pessoa desenha os estilos que prefere, da maneira que prefere. Tem gente que prefere letras, fazer tudo com letra mais cursiva, tem gente que prefere letra mais de forma, com serifa, sem serifa, enfim, como vocês acharem melhor. Quem aqui já me segue lá no YouTube e assiste os vídeos? Quem não me segue e não acompanha o canal, são vídeos três vezes por semana para vocês acompanharem e aprenderem ainda mais. O que mais, gente? Tem mais perguntas aí, dúvidas em relação à composição, letterings, frases, esse tipo de coisa? Mandem aí, que eu vou tentar responder mais algumas. Quais os materiais bons e baratos para lettering de iniciantes? Tem tudo no meu canal do YouTube também, é só assistir lá. Outro dia eu fiz um kit, um kit, ou seja, vários materiais, né? Desde o lápis, a caneta, marcador, tá? Um kit completo com 35 reais. Esse vídeo tá no canal de YouTube, é recente, é só ir lá assistir, que aí você já vai saber o que comprar. E materiais bons, viu? Viu? Porque não é que o material é barato, que eu gastei só 35 reais, que é porcaria. Não, material bom, coisas de qualidade, que eu super recomendo que eu tenho, que eu uso também. Que mais, pessoal? Bom, como é que faz, então, se eu quiser que o meu lettering apareça na live? Você deve postar o seu lettering aqui no Instagram, ou lá no Instagram, se você estiver vendo no YouTube. Posta no seu Instagram com a hashtag analisamarina, porque aí eu seleciono durante o mês alguns desenhos pra postar aqui. Não adianta me mandar por inbox, porque eu não consigo ver, eu recebo muita mensagem, eu olho às vezes e não consigo ter tempo de responder por lá. E aí posso esquecer de tirar print do seu lettering e aí perder isso, enfim. Então, posta no seu Instagram, que aí durante o mês eu vou olhando e selecionando artes diferentes e coisas que eu acho interessante mostrar aqui nas lives pra analisar, tá bom? E todo mundo pode participar, viu? Quem tá começando agora, quem tá fazendo lettering há pouco tempo, quem já tem mais experiência, eu mostro de tudo aqui, letterings variados, de todos os jeitos. Pode ser arte digital também, quem quiser, pra poder ajudar a ensinar vocês. É isso então, estamos estudados? Aprenderam coisas legais com essa aula? Comenta aqui. Bota o dedo aí no coraçãozinho pra eu saber se a aula foi interessante, se eu dei dicas boas, dicas válidas, dicas que vocês acham interessantes pra eu saber. E a gente se vê no canal de YouTube, quem quiser reassistir a aula, a live vai ficar salva lá. Você pode ir assistindo de novo, se o seu lettering apareceu aqui, é bom pra você guardar isso como um aprendizado. E se o seu lettering não apareceu aqui ainda, fique tranquilo porque tem live assim todo mês e sempre eu seleciono vários desenhos pra mostrar por aqui. E é bom também a gente aprende muito com os erros dos outros também, só observando, né? Porque ter esse olhar crítico em relação a observar e analisar é importante, porque o que eu falei, a gente fica desenhando, 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 sem parar. Mas e aí a gente nunca para pra analisar e falar, putz, mas tecnicamente, o que eu poderia melhorar aqui? O que poderia ser diferente, né? Então esse é o nosso intuito por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa live, fiquem de olho sempre no Instagram, no canal que tem sempre muito conteúdo gratuito, semanal, pra vocês aprenderem muitas coisas. Além da minha lista de amigos, canal do Telegram que tem conteúdo exclusivo. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até a nossa próxima aula, nossa próxima live. A gente se vê por aí em todas as redes sociais, tá bom? Beijão pra vocês. Beijão pra vocês. Beijão pra vocês.